Fala estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ito, eu sou professor de Matemática e nessa vídeo-aula vou te falar sobre regra de três simples para o Enem. E aí estudante, tudo tranquilo? Bom, regra de três simples, professor, você vai dar uma aula dessa? Claro, vou te perguntar um negócio antes, você não é um desses alunos que pegam a regra de três simples e sai multiplicando cruzado direto não, né? Agora, se você é esse cara, você não pode ficar sem assistir essa aula até o final. Cara, você não vai pegar uma regra de três simples e vai sair multiplicando cruzado sem verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na vídeo-aula de grandezas proporcionais, eu te dei um bisu muito forte que vai te ajudar aqui. Mas o que eu vou fazer? Antes de resolver com você a ideia de diretamente e inversamente proporcionais, eu vou ler os dois exercícios com vocês. Um de cada jeito e você vai entender o que eu estou falando. O primeiro exercício que eu quero ler com você é esse. Um técnico em edificações percebe que necessita de nove pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros serão necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Observe que aqui você tem duas grandezas, pedreiros e dias. Se são duas grandezas, trata-se de regra de três simples. Ele disse pedreiros. Vou pôr pedi só, tá? E dias. Ele disse que nove pedreiros fazem a casa em 20 dias. Para a casa ser feita em 12 dias, de quantos pedreiros seriam necessários? Para, eu falei com você, o outro exercício, tá? Esse outro exercício, ele caiu no Enei de 2015 e nos fala o seguinte. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados nessa figura, no esquema. Então, a largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Bom, mais uma vez te dar uma ideia de regra de três simples, tipo escala. Você tem o tamanho do desenho e tem o tamanho real, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Desenho, tá? Desenho e o tamanho real. O tamanho real da caneta é de 16,8 cm. E se você observar aí no desenho... Produção, coloque aqui para mim do ladinho aí o desenho. Tá vendo aqui? A caneta, ela tem um desenho de 1,4 cm. Vamos anotar. 1,4. E eu quero saber a largura real da pegada. Produção, foi um desenho de novo para a gente. A largura aí da pegada, pessoal, se você observar, no desenho é 2,2 cm. Então, se a largura for 2,2 cm, qual que é o tamanho real? Vou chamar de chance. Beleza. Observe. Como que você vai fazer para identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Você vai usar setas. Eu gosto de fazer assim, ó. Setinha para cima, parada aumentou. Setinha para baixo, paradinha diminuiu. 20 pedreiros para 12 pedreiros. Aumentou, diminuiu. 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 Cara, né? De pedreiros não, gente. Pô, é dias, né? 20 dias para 12 dias. Diminuiu, né? Dia, ô, pessoa, presta atenção. Dia. Agora, se para construir uma casa em 20 dias eu preciso de 9 pedreiros, para construir ela em apenas 12, ou seja, para acabar mais rápido o serviço, eu vou precisar de mais ou de menos pedreiros? Mais pedreiros. Você vai precisar aumentar a quantidade de pedreiros. Galera, olha só. Setas no sentido contrário. Significa que, de acordo com a videoaula de grandezas proporcionais, se você não assistiu, vai lá e assiste. Lága-se a cabeça. Se uma aumenta e a outra diminui, ou ao contrário, uma diminui e a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. E o que você vai fazer, então? Antes de sair multiplicando cruzado, se você multiplicar cruzado do jeito que está aqui, vai dar mel. Vai dar mel. Vai dar mel. Não vai dar bacana. Porque eu disse para você que se as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai inverter. Você vai inverter uma das grandezas. Então, olha só. Inverter nessa indicada vai ficar chance sobre 9 igual a 20 sobre 12. Agora, olha essa outra indicada. Já não são inversamente proporcionais. Porque quanto maior o desenho, maior vai ser o tamanho real. Então, são grandezas diretamente proporcionais, no mesmo sentido. Então, você vai manter a proporção. Você vai manter a proporção. Então, você tem duas opções. Se forem inversamente proporcionais, você vai multiplicar reto. Ao invés de multiplicar de uma vez cruzado. Mas se você quer multiplicar cruzado, você vai inverter uma das duas grandezas. E se são diretamente proporcionais, você vai multiplicar cruzado. Ou seja, você vai manter a grandeza. Produção, dá meu bonézinho aí para mim. Vai lá. Tá aqui meu boné. Você vai lembrar desse mini funkzinho aqui. Presta atenção. Se é direto, você cruza. Se é inverso, multiplica reto. Se é direto, você cruza. Se é inverso, multiplica reto. Se é direto, você cruza. Se é inverso, multiplica reto. Se é inverso, multiplica reto. Então, vamos terminar o exercício aqui. Simplificando isso aqui por 4. 20 dividido por 4 é 5. 12 dividido por 4, você vai encontrar 3. Vou simplificar também. Aliás, já vou multiplicar cruzado logo para acabar com isso. 3 vezes chance é 3 chance. 9 vezes 5, 45. Se você passar o 3 dividindo, você vai encontrar 15. Vamos acertar ainda. Agora aqui, o que eu vou fazer para ficar mais fácil? Nós vamos eliminar a vírgula. Eu vou deixar aqui 14 e vou deixar aqui 22. Como se eu estivesse multiplicando por 10. Simplificando por 2, aqui fica 7. E aqui fica 11. Beleza. Multiplicando cruzado, nós teremos 7 vezes chance é 7 chance. E 11 vezes 16,8 vezes 11. 1 vezes isso é isso. E 1 vezes isso é isso. Opa, cadê o 6? 1. Adicionando. 8. 14, sobe 1. 7. 8. 1. 18,48. Uma casa após a vírgula. 184,8. Passo o setão dividindo. Então, vou fazer 184,8 dividido por 7. Eu elimino a vírgula e fica 70. 70. Por 2. Dá 140. Quanto que vai sobrar? 40 e 4. Desce o 8. Por 6. Dá 420. E 20. Sobra 28. Sobra 28. 0,4. Sobra nada. Então, esse outro chance aqui deu 26,4. Então, em ambos os exercícios aí, quais as alternativas que você marcaria? Observe que a única do Enem que tem 26,4 é a letra D, já estaria satisfeita. E a outra de inversamente proporcional, que nós encontramos 15, seria letra C. E, fácil demais, curta, compartilha, se inscreva no canal, se inscreva. Vai lá no sininho e coloca para você receber as notificações, que nós teremos mais dicas para você. E, sucesso!